Não sei se eu vou de Gucci ou de Tommy Lá gosta de chamar mais atenção se quer roupa de gripe Tudo chique, mano em mim fica favelatão pois o dia tá lindo Vem mulher, festeja jogando esse bundão Já separei o uísque, sabe comer? Muito funk, bunda e balan Muito funk, bunda e balan Malandra, malandra pode subir Malandra pode descer Ação do H.E. Eu quero ver você vencer Malandra pode subir Malandra pode descer Ação do H.E. Eu quero ver você vencer Ação do H.E. Eu quero ver você vencer Se a culo dá pro tarim Minha mente só tá precisando nem te comer Vai andar, pode subir Vai andar, pode descer Se a culo dá pro tarim Minha mente só tá precisando nem te comer Deixa a VGRC, mamãe, em toda este quebrada não tem jeito Não tem jeito, não tem jeito Não tem jeito, não tem jeito Carralho, carralho Não sei se eu vou de Gucci ou de Tommy Logo a te chamar mais atenção se quer roupa de grife Tudo chique, mano em mim fica favelatão pois o dia tá lindo Vem mulher, festeja jogando esse bundão Já separei o whisky, sabe comer Muito funk, bunda é balão Muito funk, bunda é balão Malandra, malandra, pode subir Malandra, pode descer Ação da HE, eu quero ver você vencer Malandra, pode subir Malandra, pode descer Ação da HE, eu quero ver você vencer Malandra, pode subir Malandra, pode descer Se a culo dá pro tarim Minha mente só tá precisando nem te comer Malandra, pode subir Malandra, pode descer Se a culo dá pro tarim Minha mente só tá precisando nem te comer Malandra, pode descer Malandra, pode descer Malandra, pode descer Obrigado.